Bom, um diferencial desses ótimos chefes jovens é a agilidade. O que é agilidade? É a capacidade que eu tenho de alterar comportamentos de acordo com o momento e com o meu interlocutor ou interlocutores, dando a eles exatamente aquilo que eles querem e não efetivamente aquilo que eu acho que é bom para eles. Então, essa capacidade de mudar rapidamente de comportamento, de acordo com a necessidade e comportamentos que nem sempre as pessoas estão tão confortáveis em tê-los, é isso que torna um jovem um ótimo chefe e, com certeza, um excelente líder.